Fala galera aqui, quem? Fala Vagabos Menos com mais um vídeo para vocês de Fortnite, de notícia, certo? E já começando uma notícia aqui, que hoje, hoje de manhãzinha cedo mesmo, foi divulgada, né? Uma notícia de que terá um novo item exclusivo da Twitch Prime. A Twitch Prime aí já tem três itens exclusivos, né? Na verdade a Twitch Prime tem quatro itens, tem a mochilinha também, é... Mas esqueci de mencionar esse pequeno detalhe, a mochilinha é bonitinha, mano, enfim, segue o bairro. Que são duas skins de dois homens personagens exóticos e também uma asa delta. Porém hoje eles divulgaram, né, que vão adicionar mais uma picareta, mano. É uma picareta vermelhinha, parece aquele pincel lá do passo de batalha, acho que ela é vermelha na ponta. E ele se chamará Instigator Piggy Akes, né? Seria tipo picareta e instigator. E mano, é o seguinte, se você já adquiriu aí essa picareta, não. Se você já adquiriu as skins da Twitch Prime, não se preocupa que você não precisa fazer mais nada. Aparece que a picareta, né, será adicionada no seu jogo automaticamente assim que ela for lançada. E está escrito aqui no artigo que ela será lançada amanhã, ou seja, dia 29 de março. Ela já vai estar disponível na Twitch Prime. E como eu falei, mano, aqui no site diz que se você já adquiriu, né, as skins aí no Fortnite, as duas skins e as da delta. Você não precisa fazer nada, é só você esperar que a picareta vai aparecer no seu inventário automaticamente, certo? Então, mais um lucro aí pra quem fez a Twitch Prime. E não é só isso não, mano. Eles publicaram ali num parágrafo, no último parágrafo, né, desse artigo, colocaram assim, mano. Que isso não é tudo. Que eles vão colocar novos itens, né, da Twitch Prime em breve, mano. Ou seja, um novo loot vai vir para os membros da Twitch Prime. E ele falou pra seguir eles no Twitter e tudo mais pra saber das próximas atualizações, beleza? Então, mano, se você já tem as skins da Twitch Prime, você vai conseguir a nova picareta amanhã e depois poderá vir, né, eu acho que vai vir, já que eles colocaram neste parágrafo aqui, vai vir um novo loot. Então, mano, você irá lucrar mais itenzinhos da horas, beleza? Isso tudo de graça, obviamente. Tem muita gente que está fazendo um esqueminha lá da Twitch Prime. Eu não fiz, mas enfim, mano. Se você fez, você está adquirindo os itens de forma gratuita, beleza? E agora, mudando um pouco de assuntos, mano, eu vou falar aqui de uma concept muito bacana, muito interessante. Que será o quê, mano? O conceito é aquela coisa criada por usuário e tudo mais, né, da comunidade que desenvolve uma ideia, né, pro game e tudo mais. Que é o seguinte, mano, o cara desenvolveu uma ideia de fazer itens premiados a cada vitória. Digamos que seria tipo um item de recompensa, certo? Por cada vitória sua. Mano, e eu não achei tão interessante essa parada de cada vitória, porque tem muitos players que não ganham muito, sabe? Então, seria injustiça com esses players que jogam bastante, mas não tem aquela habilidade pra ganhar partida. Então, eu acho que seria meio injusto, sabe? Muito injusto até. E ele botou, né, que seria uma forma de você ganhar ticket. Ou seja, a cada vitória você ganha um ticket, que teria essa aparência aí que está aparecendo na tela. E você pode, com os tickets, trocar por itens especiais. Ou seja, ali na imagem tem um exemplo de uma picareta, né, no caso uma pá, que custa 5 tickets. O outro que é um gesto, custa 10 tickets. Aí um hoverboard, 25. Aí uma skin de 50 tickets, certo? Mano, eu achei essa ideia do ticket muito bacana. Digamos que essa moeda do jogo, né. Mas, eu mudaria, eu não colocaria o win, e sim eu colocaria horas de jogo. Mas, eu não colocaria também pra sempre, certo? Tipo, porque você sabe que Epic Games criou o Fortnite Battle Royale de graça, né. Então, a única forma de eles lucrar com o jogo é vendendo skin, vendendo V-Bucks, certo? E também vendendo Salve o Mundo, né. Que seria a outra parte do Fortnite. Mas, tô falando agora do Battle Royale. E eu acho que, tipo, Epic Games não colocaria skin, né, tipo, de personagem nessa loja especial. Eu creio que eles poderiam fazer um evento, que nem o Rocket League, sabe. Que nem o Rocket League fez aí, teve um evento de Halloween, evento de Natal. E está tendo um evento de primavera. Que é, quanto mais você joga, quanto mais você faz partida, você ganha as moedas, né, do evento. Digamos que essas moedas, no Fortnite, seriam os tickets. Ou seja, você joga uma partida lá, você fica 10 minutos vivo, você morre. Você ganha, tipo, 4 tickets, certo? Você ganha a partida, tipo, você fica 20 minutos vivo, você ganha 7 tickets. E assim vai. E durante esse evento, né, seria um evento por tempo limitado. Ou seja, um evento por, digamos que, 20 dias de duração, certo? E nele, durante esses 20 dias, você pode jogar as partidas, conseguir tickets e trocar por itens especiais, né. Ou seja, aqueles itens que estão no evento. Eu creio que poderia ser assim a ideia, né. O cara desenvolveu somente a ideia de você ganhar a partida e trocar por item, tipo, digamos que pra sempre. Ou seja, sempre teria esta loja. Mas, mano, eu teria uma ideia de fazer um evento, sabe. Porque a Epic Games não faria uma loja de itens que você pode trocar por a cada ticket que você ganha uma partida. Tipo, seria uma coisa, os players bons que ganham não iriam mais comprar V-Bucks. Não iriam mais gastar muita grana no jogo. Então, o jogo, digamos que a Epic Games seria prejudicada dessa história, né. Então, mano, a parada do evento seria muito bacana. Você criar um evento no Fortnite, né, de 20 dias de duração. E quanto mais horas você joga, mais você consegue ticket. Não por vitória, mano. Porque, como eu falei, tem muitos players que não ganham muito. E seria muita injustiça, né, com esses players novatos, né, que querem jogar o jogo. Isso seria uma motivação a mais pra eles jogarem mais e treinar mais também, né. Então, digamos o seguinte, mano. Durante esses 20 dias, o Fortnite, ele faz as estatísticas do seu jogo. Quanto mais você tem horas de jogo, né. Isso nas partidas. Não, tipo, você ficar no lobby parado 5 horas lá e você não ganha nada. Isso nas partidas. Ou seja, você jogou, por exemplo, 10 horas, né, nesses 20 dias de duração de evento. Você ganha, tipo, 50 tickets, certo. Digamos um exemplo. Aí você pode trocar esses 50 tickets por itens especiais durante esse evento. Então, muita gente ia conseguir os itens repetidos. É claro que, ao longo do tempo, esses itens iam ser desvalorizados, né. Mesmo por ser skin, porque muita gente ia ter eles. Então, mas mesmo assim, ia ser uma ideia interessante pros players que não tem skin, tipo eu. Que não tem nenhuma parada diferente. Não precisa também ser uma loja com skin de personagem. Podia ter gestos, picaretas e, sei lá, tela de enxergamento, sabe. Porque skin de personagem é aquela coisa mais rara, né. Mas uma loja diferenciada seria bem bacana, mano. Um evento assim no Fortnite também, né. Porque o Fortnite não teve evento ainda com... Quer dizer, teve a loja de Natal lá, Halloween, né. Mas não teve esse evento, pelo que eu saiba, de você ganhar. Quanto mais horas você joga, mais você consegue ticket. E com esses tickets, no caso das moedas do jogo, você consegue trocar por itens, mano. Isso eu achei muito bacana. E teria um up a mais pros players e jogarem mais o jogo. Tipo, seria muito foda pra todo mundo, tá ligado. Todo mundo iria sair lucrando isso aí. Mas é claro, né. Não queria desemberecer a ideia do cara. Porque eu achei muito bacana a ideia dele de ter o ticket, né. Que você consegue trocar pelos itens. Mas como eu falei, eu não faria, tipo, por vitória infinitamente. Eu faria por horas jogadas e num evento, certo. Porque Epic Games não iria fazer uma coisa infinita, assim, pra sempre. Mas enfim, mano. Continuando aqui agora, a última notícia do vídeo de hoje é falar sobre um novo item. Uma nova arma que virá no Fortnite Petro Reale em breve, certo. Que é o Missile Teleguiado, mano. O Guided Missile, beleza. Eles colocaram, né, na notícia ali do New Update na tela do Fortnite. Então muita gente já sabe disso. Que seria adicionado em breve, mano. Mas, tomara que não dê nenhum erro, né, no item, na fase de testes do item. Como deu na Jetpack, né. A Jetpack apareceu já no jogo faz um tempinho. Que seria adicionada em breve. Porém, eles tiveram uns erros de textura lá. Uns erros de processo. Enfim, mano. Teve alguns errinhos na fase de testes da Jetpack. E ela ainda não foi adicionada no jogo, né. Mas, mano, seria adicionado a esse novo item Teleguiado. Um Missile Teleguiado, na verdade. E, pra falar a verdade, eu não tenho muita expectativa pra esse item, não, mano. Eu sou meio aqueles caras que, sei lá, tem muito item que eu acho desnecessário. Até mesmo que pode irritar muitos players, mano. Mas, né, como eu falei, eu não sei como é que ele vai funcionar. Pode ser que, sei lá, você mira no cara e ele já sai seguindo um maluco. Seja full OP. Ou você consegue destruir ele no ar com arma. Ou você faz parede, consegue se proteger. Eu não sei, mano. Mas eu realmente não tenho muita expectativa pra esse item. Mas, como eu falei, eu não sei como é que ele vai funcionar. Então, só o tempo dirá, né. Se será um item bom ou não, né. Isso depende do seu ponto de vista. Mas, enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Falando um pouquinho aí das novas atualizações do Fortnite, né. Uma concept que eu achei muito bacana. Essa aí dos itens de recompensa, digamos assim. E outras duas, né, que vão vir no Fortnite. Que é a picareta da Twitch Prime, né. Que será adicionada amanhã. Então, se você lembra, né. Se você já tem os itens da Twitch Prime. Não precisa fazer nada, né. Que você já vai estar adquirindo essa picareta amanhã mesmo. E também, como eu falei, né. Eles divulgaram que irá vir novos itens. Novos loots, né. Para os membros da Twitch Prime. Então, mais lucro aí pra quem já conseguiu esses itenzinhos, beleza. E também, mesmo esse novo item. Esse novo míssil teleguiado. Eu pretendo sim estar trazendo gameplay com ele. Assim que ele lançar, beleza. Não foi divulgado a data que ele será lançado. Porém, tá escrito que será em breve, né. Então, creio que talvez... Pode ser até amanhã, né. Que geralmente nas quintas-feiras em atualização. Então, poderá sim amanhã ser adicionado esse novo míssil teleguiadozinho, beleza. E pra falar a verdade, comentem o que vocês acharam desse concept. Da nova picareta. E também desse novo item, né, mano. Eu realmente não tenho muita expectativa pra esse item. Mas, vamos ver das qual é que é, né, mano. Vamos ver das qual é que é. Porque eu não sei se ele será um item lendário, né. Eu creio que ele será lendário. Mas, mano. Tem muita coisa lendária sendo lançada no jogo, velho. Uma vez eu lembro que era só lança-granada e rocket, liscar e sniper. Aí depois veio a Desert Eagle, veio a pistolinha, veio a minigun, o chug-jug. E agora vai ter outro item lendário. Daqui a pouco tem mais item lendário do que item raro no jogo, né, mano. E lembrando sempre aí que eu vou deixar o link, né, dessas notícias na descrição. Se você tem alguma dúvida, ou acho que eu tô mentindo, sei lá, enfim. O link vai estar na descrição pra você conferir. E também o da Concept, né, pra você dar uma olhada e ver o que você achou, beleza? Enfim, mano. Se gostou, não se esqueça de deixar aquele like, me ajuda demais, tá ligado? E é isso, mano. Isso é o nosso próximo vídeo. Aquele abraço, valeu. E eu fui. O cara se matou, velho.